Ei, abo! Si, abo meus! Vou ter algo de rar se já não são 16 de março? Não? Bem, bem, bem um anoche informativo na MFA Paradeira de setor pa noé borde anoche. Bem, escuta mais tocante por rio. Também, cheque o colesterol, cheque o pressão, cheque o peso. Tudo isso aqui, já não são 16 de março de setor pa noé borde anoche na MFA Paradeira. Ah, e corda bom! Pavo Viva Bom! Pone atenção na Bo Rio!